Foi uma noite mais do que especial de emoções e de um grande talento. Como disse Edson Cordeiro, que o Brasil abrace Carmem Monarca para que ela fique mais e mais aqui nesse lindo país. O país que é dela, que é o nosso querido Brasil. Foi um grande espetáculo, maravilhoso. Carmem Monarca, que volta ainda, já que está fazendo aí o DVD, fazer os últimos retoques. Uma noite mágica aqui em Curitiba. A próxima música é um dos duetos mais famosos, mais conhecidos do repertório erudito. Na verdade, é um personagem masculino que canta com um personagem feminino, porém ele é sempre representado com duas vozes femininas. Eu não poderia ter hoje aqui melhor voz para dividir o palco comigo. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. É um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. A próxima música é um dos duetos mais famosos. Um dos dueto más famosos. A próxima música é um dos duetzt 수bois. A próxima música é um dos duetos mais famosos. Onde a próxima música é um dos duetos mais famosos. Lembrança tão bonita E as negras americanas Dos filhos e dos filhos Amor, amor, amor Me leva essa voz Nas asas das canções E eu quero ouvir Na toda minha vida Uma mulher cantando Para mim Amor, amor Me leva essa voz Nas asas das canções E eu quero ouvir Por toda minha vida Uma mulher Cantando Uma homenagem que vocês fizeram às mães Que lindo, né? No Dia Internacional do Mulher, né? É, então A gente não estaria aqui, né? E a gente realmente tem Isso em comum Temos mães Heroínas Mães fortíssimas Mães poderosas, né? Que são normalmente as mães brasileiras, né? O Edson O Edson Mora em Berlim Já faz vários anos Será que ele sentiu tanta falta desse aconchego Que ele já voltou pra lá? Edson Você ainda tá aqui? Sim Que lindo Vamos tomar minha mão pra vocês Tô boa 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 O que é que é fácil, é fácil daquilo que eu te venci daqui Saudade, saudade de minha vida De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não derreverá A tua mentira nunca foi a sua É que eu não sei o que eu quero mostrar Eu não sei o que eu quero Essa alimentação que me connectionsa Você achou a minha alegria Tudo há pra ver você, vai me afirar Você ainda não few na vida Não quero ao te dar Não te demoram Minha vida E a criança que me adianta viver Eu tenho que adianta viver Não quero te deixar É só para war e relationships Aqui na cidade E tanta saudade do seu caminho Que tem alguém que adianta viver Na final eu não vinha aqui para alcançar Eu vivo com pedra, pois essa floreira Não sei o que sistema que eu fui criado Vou aqui cantando, de longe escutando O alto está chorando, o meu braço lhe dado Que saudade, meu salto, tão cuidado Tão desordado de fantasia minha Mas não tem companhia, passe a dica boa Sabe a cantar, hoje a café maria Vem, eu sei o branco, a nossa festa Vou de cada lança e vou de as meninas E hoje um dia se terá alegria Hoje um dia a nossa felicidade Não vou tragar, mas não vou estudar Eu sou bem viado pelas mãos de nós Pra minha mãezinha já se derrave Deixa me canser de tanto sombrio Essa marca de saire de partida Pra ser da querida que me viu nascer Agora vou sonhando um campo, cantando em amor Me amando um desfurecer Tanto prateado, a canção do nosso lado E uma molhada nos amounecer Preciso em vir, tá tudo ali Fortar terra assim, eu não quero morrer Hoje um dia a nossa felicidade Hoje um dia a nossa felicidade Você tá ficando mais lá pela Alemanha? É, pela Europa toda, né? Eu moro em Berlim, mas viajo pela Europa toda Faz cinco anos já Mostrando o seu talento lá É, mas eu volto sempre Eu tô sempre escursionando pelo Brasil Sempre que posso, né? Porque são três coisas que eu sinto Eu amo viver na Alemanha Mas família, amigos e fãs São três coisas que eu não posso viver sem Sempre bom, como você disse Que o Brasil abrace ela pra ela ficar E você sempre abraçado aqui, tá bom? Eu já tô me sentindo muito abraçada Muito obrigado a todos Um dia ele chegou tão diferente Do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito um pouco mais quente Do que sempre costumava olhar E não amaldiça a vida tanto Quanto era o seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só no canto Para o seu grande espanto E não aprova a rodar E então ela se destunida Como há muito tempo não queria ousar E o seu estilo recutado Cheirando a batalha de tanto esperar Depois dos nossos braços Como há muito tempo Tão seus alcançam E cheios de tempo e de graça Foram para a graça E começaram a se abraçar E então pensaram Tanta dança Que a distância Toda despertou E lembrou-a de uma cidade Que toda cidade Sim, me tomo E foram tantos beijos loucos Tocos gritos sorros E não se confia mais Que o mundo caminhou E o dia amanheceu Em paz Tem as românticas De piada E tem aquelas Que preferem se jogar no amor Mesmo sabendo que ele pode ser traiçoeiro Mãe é um noisseu rebelle Que ele não pode aprivozir Ele sabe bem a vincão a pele Se lhe convém de refusir E o dia não pode ser traiçoeiro E o dia não pode ser traiçoeiro E o dia não pode ser traiçoeiro Ele 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 não pode ser traiçoeiro Amém. 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 Alei... E sombê, e sombê, o que você for, o que você for, então, a noite de novo, e sombê, e sombê, que sombê, que sombê, e sombê, que sombê, com a corretinha, e sombê, e sombê, com a corretinha, como se foi, Essa noite, a última vez Pensando, pensando em mim E ele com ele, com ele, que é o meu Deus Do que tomar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL